O que vem chamando bastante atenção, o caso de mãe e filha. A filha com 16 anos, já grávida de dois meses, as duas estavam presas em cárcere privado numa residência. Elas ficaram ali, e você já anunciou aqui no início, elas ficaram mais de 10 horas trancadas. Duas mulheres são acusadas, realmente foram presas, acusadas de torturar psicologicamente, fisicamente, essas duas pessoas, essas duas mulheres, ou seja, mãe e filha. Vamos ver detalhes? Vamos lá. Vamos lá. Uma mulher foi agredida, mantida em cárcere privado, e teve o cabelo raspado por duas mulheres. Como podemos observar, nessas imagens obtidas com exclusividade por nossa equipe, a mãe da vítima também estava sendo mantida em cárcere privado, mas conseguiu escapar e acionou a polícia militar. O caso aconteceu no bairro Água Mineral, zona norte de Teresina. A mãe dela citou que estava sendo mantida em cárcere privado, desde a manhã, tanto ela como a filha dela, menor de idade, tem 16 anos, e ao chegar no local, realmente a gente encontrou a vítima lá, porém ela não estava amarrada, mas estava na residência citada. E a gente perguntou o que estava acontecendo para as donas da casa lá, e visivelmente a vítima, ou ela estava, visivelmente ela estava topada. Visivelmente ela estava topada. Ela chegou, inclusive, a dizer aos senhores que estava grávida, a informação que recebeu é de que ela topou para a mãe que estava grávida de dois meses. Os senhores receberam essa informação também? Posteriormente ela falou que estava grávida, a gente trouxe ela para o HUT para fazer os exames, ela está fazendo os exames ali, e a gente vai conduzir a mãe para fazer os procedimentos legais. Bom, a outra informação é de que essas duas mulheres que acabaram sendo presas, a priori, a princípio, elas alegaram ter sofrido um furto na residência delas. E aí, logo em seguida, falaram em R$ 1.500. As versões ainda não estão batendo, ou os senhores já conseguiram detectar o que realmente aconteceu com ela? Não, as versões não estão batendo. A gente vai para a delegacia de polícia, para a central de flagrante, para fazer os procedimentos cabíveis, futuros esclarecimentos. Ela ficou com o teu marido por quanto? Por duas pedras. E a gata merece levar ela na cara. E olha. O que foi que tu fez, Tassiane? Eu fiquei com uma chaleia, mas aí tá assim... Ele era casado? Era. E ela era minha amiga. Ela era tua amiga? E aí eu errei, mas ele tá sendo parido aqui agora. Não, mas tu vai estar todo dia amarrado, sem comer nada. Quatro é, quatro é. Viu o conto? Viu o conto? Ela não me dá meu conto, não sai daqui com vida. O senhor não tinha visto ainda o vídeo que tivemos acesso. Acabei mostrando aqui para os senhores. Realmente essa mulher sofreu uma tortura psicológica, tortura física. Muda agora essa situação para as duas acusadas? Isso, até o momento que a informação que as possíveis vítimas falaram, que essa menor tinha entrado a residência dela e tinha furtado alguns objetos. Só que eu tive a informação depois desse vídeo. Até então não tinha tido acesso, não sabia desse vídeo. E lá mostra o vídeo, ela cortando a menor, com o cabelo cortado, torturada. E aí agora a gente vai levar a mãe para os procedimentos cabíveis. O que o médico falou aqui no HUT? Ela chegou, o bebê está saudável? Como é que está a situação do bebê, da situação dela de gravidez? Ela vai fazer, ela tá fazendo os exames. Até o momento ainda não foi constatado que ela tem essa criança. Mas está fazendo os exames devido com os relatos que ela deu. De que estaria grávida? De que estaria grávida de dois meses. Bom, a mãe, o que que fala? O que que a mãe dessa menor que também foi agredida, a mãe conseguiu escapar, né? Isso, a mãe disse que escapou e foi pedir ajuda para a gente na nossa unidade. E foi quando a gente foi com ela lá na residência e teve o desfecho. Acerta aí ali essa situação toda envolvendo aí o tribunal do crime. Não pode, nada justifica. A mãe conseguiu escapar, acionou a polícia. Se a filha ficou lá sendo torturada psicologicamente, fisicamente, cortaram, rasparam a cabeça dela. Minha nossa. Ela disse aos policiais que está grávida. Foi levada para o HUT e na madrugada ela teve que ser transferida para a maternidade dona Evangelina Rosa. Essa que é a grande realidade. Que coisa, hein, Eli? Infelizmente, né, Wilson, a pessoa se envolve com esse tipo de, a gente pode dizer, faccionado? Eu acho que sim, né? Existem algumas facções, né? Mas aí já foi explicado o motivo dessas agressões, Wilson? Bom, essa que é a grande questão. Porque existem aí três versões. No vídeo, uma das mulheres, uma das acusadas, ela fala que essa jovem adolescente ficou com o marido de uma delas lá. Meu Deus. A outra situação relatada à polícia é de que mãe e filha agredidas estariam devendo cerca de R$ 1.500. A outra versão é que mãe e filha são suspeitas de furtar objetos na casa das agressoras. Essa que é a realidade. O caso segue agora sendo investigado pela polícia civil.